E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um pack de armas, agora um pack de armas camufladas V1 Vou deixar como V1 para vocês poderem estar identificando aí no blog Esse daqui contém 5 armas camufladas que eu vou estar demonstrando aí para vocês Você pode estar utilizando para montar aí o seu próprio pack de armas aí Então vamos começar aqui a demonstração pela Desert Eagle que está show de bola Como vocês podem ver aqui na mão do skin Esse skin aí eu vou deixar o link dele na descrição, eu editei ele, esse skin do Exército Brasileiro Vou deixar na descrição também aí o link, o download da skin do Exército O pessoal aí que quiser pode estar baixando e instalando lá Vai estar lá no final da página do blog, lá perto Então, olha aí a Desert Eagle Ela é grande, gigante, perfeita Deixa eu ver aqui, a estrutura, a textura Está muito boa também Ela é bem larga A estrutura 3D dela está show Olha só, muito bonita Olha só a textura da arma Como está bem feita E ela é reflectiva É uma textura que reflete ao sol Dependendo de onde você olhar no sol Ela reflete Olha aí o reflexo Está vendo? Ela é bem reflectiva ao sol Se você virar para a sombra Ela volta ao normal Show de bola aí a Desert Eagle Vamos ter também aqui A Chrome Gun também Na mão dele, certinho Ele segura certinho a skin Vocês baixam a animação aí Quem quiser essa animação O que eu estou utilizando é a animação do Modern Eye Fire 3 Já está aí na descrição também O link aí na página do blog Olha só como ele segura A textura da arma também Textura Camuflada Está muito bem feita também Essa arma Tudo em HD A estrutura 3D Show de bola, né? Olha aqui na sombra Os reflexos interagindo Vamos ter também Temos também aqui a escopeta de combate Também vai vir A terceira arma Também em HD Como todas as armas As texturas em HD Como vocês já estão vendo aí Toda bem desenhada As partes camuflagem Está muito boa também A textura Dois tipos de camuflagem Estrutura 3D Está perfeita Só meter bala Reflexos Está muito boa Por cima da arma Vamos ter também A M4 Olha aqui a M4 Também com a camuflagem Olha só que perfeito Fica no jogo Fica muito louco Texturas em HD A arma está redondinha Está muito boa Com reflexos Interage muito bem Muito legal, né? E a quinta arma É a Sniper Olha só a Sniper Também no mesmo esquema Olha só que da hora Tem o O bonequinho aqui do South Park Como que é o nome dele? Meu Deus Que passa no Comet Center Na NET Esqueci o nome dele Mas está muito da hora Olha só Bem legal, né? Textura Também está Muito boa Estrutura 3D O telescópio O grande Muito legal Quem quiser Este pack Vamos ver a mira A mira também Está bem legal Quem quiser O pack de armas Mas aí Só Baixar E instalar E montar Seu pack Faz o que você quiser Seu GTA Sandrias Beleza? Então, galera Então Fui Tchau Fui Tchau Fui Tchau Fui Fui Ten Fui